Fala pessoal, Pip Tornara trazendo mais um review aqui de uma figura da linha Power Rangers Lightning Collection Já tinha bastante tempo que eu não trazia uma figura dessa linha, né? Porque na verdade eu só pego personagens que sejam da série, da primeira série, né? Do Smiley Morphe Power Rangers Que foi a série que eu assisti quando era criança, gostava bastante, marcou a minha infância E o Tango Warrior teve aparição, na verdade, de duas formas diferentes Ele apareceu no filme do Smiley Morphe dos anos 90 Quando eles foram criados pelo Ivan Uzi E eles eram meio que tipo o exército assim do Ivan Uzi Mas só que essa versão aqui eu acredito que seja a versão do seriado regular dos Smiley Morphe Power Rangers Por alguns motivos Primeiro, que vem escrito aqui Smiley Morphe Tango Warrior E no filme eles eram conhecidos como Tango Warrior, né? Que terminava com U e não com A E além disso vem aqui esse ovo que a gente vai ver na parte de acessórios Que é a origem deles na série, né? Na terceira temporada da série A Rita acha esses ovos enterrados, se eu não me engano, na lua E é de onde se originaram essas criaturas Eles são guerreiros, aves guerreiras, né? Enfim, só pra dar um panorama geral A gente tem aqui uma embalagem padrão dessa série, né? Esse formato aqui tem uma ilustração bacana do personagem Que se complementa pra lateral A logo aqui da série, né? Mining Morphe na parte de cima Do lado de cá, mais uma vez, essa ilustração Na parte de cima roxa, né? Que é a cor predominante aqui da armadura do Tango Warrior E na parte de trás a gente tem a figura Numa pose até que razoável Se tratando dos padrões da Hasbro, né? E é isso Agora vamos abrir e ver o que essa figura traz pra gente E é isso É, galera, aqui tá então Tango Warrior fora da embalagem Cara, eu vou falar pra vocês A figura chama muita atenção Assim que a gente tira da embalagem A junção aqui da escultura com a pintura Dá um visual muito diferenciado pra essa figura Realmente ficou muito bonita Reforçando aqui pra vocês que o Tango Warrior Na verdade, ele não é um personagem específico Ele é parte de um exército desses guerreiros AVI, né? É tipo o substituto aqui do Spuddy Patrol Na temporada 3 dos Mining Morphe Que são aqueles personagens que chegam em quantidade Pra sair na mão ali com os Power Rangers, né? E geralmente eles apanham Então eles trabalhavam a serviço ali do Redsword Zed e da Rita Repulsa E o ideal dessa figura aqui é ter mais de um, né? Você tem uns 3, uns 5 É o famoso Arm Builder, né? Quando você compra várias figuras do mesmo personagem Pra montar um pequeno exército Eu resolvi garantir pelo menos um na coleção Vamos dar uma olhada agora então mais de perto nos detalhes Dando uma olhada então aqui mais de perto Começando pela cabeça Cara, é muito impressionante o nível da escultura Que a Hasbro aplicou nessa figura aqui Destaque pra esses olhos amarelos aqui, ó São uns olhos bem do mal mesmo, né? A gente vê a escultura toda aqui do bico Olha como é que a pintura do bico é bonita É uma espécie de roxo com dourado Tem uma escultura diferenciada no bico também Tem aqui uma faixa preta na ponta do bico, ó Detalhe aqui do rosto dele cinza, né? Com uma escultura também bacana E aqui a cabeça Uma escultura muito bem feita também Já dando uma volta aqui completa pra vocês verem Tem o destaque da pintura verde Logo aqui na parte de cima da cabeça Muito bonito o tom desse verde, né? Ele faz um contraste muito legal com esse plástico preto Ele tem esse colar de penas aqui no pescoço Também tem esse verde A gente vê esse verde aparecer em vários pontos aqui da figura Que dão um destaque muito legal pra pintura Tem aqui também nas pernas, ó Nessas penas aqui dos braços também, né? Essa aqui é a versão menor das penas Depois a gente vai ver a versão maior Então a gente tem esse detalhe das penas mais curtas aqui no braço Também com detalhe em verde Olha como é que o braço é forte, né? E uma escultura por todo o corpo da figura, né? Simulando realmente pena A gente sente a textura Em outro destaque dessa figura É essa armadura roxa dele, né? A gente vê um pássaro humanoide gigante Com uma armadura roxa Não tem como não chamar atenção A escultura da armadura tá muito bonita também Ela é toda cheia de textura A gente vê aqui os detalhes de escultura E na frente tem algumas partes Que tem uma pintura diferenciada Brilhosa também É tipo um cinza Aqui na parte da frente, ó Dando uma olhada aqui na parte de trás Não tem nenhum tipo de detalhe de pintura Eles têm mania de fazer isso, na verdade, né? Eles fazem os detalhes de pintura na frente E esquecem da parte de trás Tudo bem que a maior parte das pessoas Vai expor a figura de frente Mas não custava nada fazer esse detalhe Também aqui na parte de trás A escultura tá muito bem feita Aqui, ó Essa parte da armadura da cintura Olha como é que tá bem feita E tem também aqui A armadura do joelho e das canelas, né? Roxo também Com uma escultura muito bonita E com essas manchas aqui Pra dar uma realçada Nessa parte da escultura Já dando uma olhada aqui na parte de trás, ó Mais uma vez Não tem nenhum detalhe de pintura Ele vem aqui com as mãos entreabertas, né? Mostrando as garras, né? Ele tem as garras bem longas, ó Achei muito bem feita As mãos e os pés também Tem uns pés gigantes aqui Com três dedos pra cada lado Com umas garras enormes Tem a garra pra trás também Só que eu não entendi por que Que eles simplesmente deixaram Os pés e as mãos Nesse plástico cinza Sem nenhum detalhe de pintura Eles poderiam ter pintado a garra aqui também Botado umas manchinhas Pra dar uma realçada na escultura Nos pés da mesma forma Um ponto aí negativo Que a Hasbro deu mole Aqui na parte de baixo Tem dois furos, né? Então, destaque absoluto Pra escultura dessa figura Tá muito imponente Impressionante E a pintura tá muito boa, assim Esse verde chama muita atenção Roxo também Só que pode... Vamos dar uma olhada agora Aqui na parte de articulação E esse é outro ponto Que me surpreendeu bastante Essa linha dos Lightning Collection Ela já tem umas articulações Muito boas, né? E eles conseguiram mesmo Uma figura grande, né? Meio parruda Encaixar a maior parte Das articulações Que a gente vê Nas figuras regulares A cabeça A gente tem como aqui, ó Rotacionar Pra um lado e pro outro Tem como inclinar Pra cima Isso aqui E pra baixo Não vai praticamente nada Ele olha reto, né? E tem como a gente Inclinar aqui a cabeça Pra um lado e pro outro Que eu achei bem legal Fica bem expressivo, né? Sem um outro ponto de destaque É que o bico abre, ó Tem como a gente abrir Um pouquinho aqui O bico dele Fecha ou abre Bem legal isso aqui Os braços A gente tem uma Butterfly Joint Aqui escondida Muito boa, né? Ainda mais pra um personagem Que voa A gente poder Colocar o braço Assim, ó Pra trás Então essa Butterfly Joint Amplia bastante Esse movimento do ombro Pra frente e pra trás A gente consegue subir O braço aqui Aproximadamente 90 graus Em relação ao corpo, ó Tem como a gente Rotacionar ele completamente Essa ombreira aqui Ela é numa borracha mais mole Então a gente consegue Ir desviando aqui E rotaciona o braço Completamente Ele vai ter aqui também Uma rotação na altura do bíceps Uma articulação simples No cotovelo Que dobra Aproximadamente ali 90 graus Já o pulso A gente consegue Rotacionar completamente E inclina ele Um pouco pra baixo E um pouco pra cima Na parte central aqui Da figura É um dos destaques Na parte de articulação Que eles conseguiram Aproveitar o mesmo esquema De articulação Das figuras regulares Então a gente tem a junção Aqui de uma rotação Com a articulação de dobra Na parte de baixo Da cintura Então com isso A gente consegue Inclinar ele Bastante pros lados Inclina muito Tem uma rotação Bem aqui no meio Nesse peitoral dele E pra frente e pra trás Ele vai bastante também As duas trabalham em conjunto Então ele vai bastante Aqui pra trás Como é que vai bastante Pra trás Isso é bom pra pose de voo E pra frente também Vai muito Olha como é que ele dobra Muito aqui a barriga Pra frente Então muito boa Essa articulação aqui Na parte central da figura As pernas A gente consegue abrir Isso aqui Achei muito bom também Consegue colocar ele Pra chutar Isso aqui pra frente 90 graus mais ou menos Pra trás Vai muito também Vai ter aqui Rotação na altura Da coxa Uma articulação dupla No joelho Que dobra isso aqui Não vai mais Por conta da escultura Parruda Do personagem E os pés A gente consegue inclinar Muito pouco pra baixo Acaba batendo aqui Nessa parte da armadura Pra cima ele vai mais Vai ter rotação Aqui no pé também Pra um lado Pro outro Bem bacana isso E aquela inclinação De tornozeiro Estranhamente conhecida Já nas figuras da Raspberry Muito boa aqui Então a parte de articulação Realmente me surpreendeu E é mais um ponto Muito positivo Dessa figura Falando aqui agora De acessórios Mais uma surpresa Positiva dessa figura Ele vem com bastante coisa Aqui Ele vem com um par De mãos extras No caso aqui Um par de mão De punho fechado O que é sempre Muito importante Que eu sempre valorizo Muito né Ele vem aqui também Com um ovo Que é o ovo De onde saíram Os Tenga Tem um formato legal O ovo Tem tipo umas rachaduras Tá vendo E uns dois tons De cor diferentes Meio brilhoso Aqui as rachaduras Tem um tom de rosa Ele tem um furinho De cada lado aqui Não entendi muito bem Pra que servem esses furinhos Mas tá aqui o ovo Ele vem aqui com esse efeito De energia De poder Que é algo já característico Dos Lightning Collection Todas as figuras Vêm com algum tipo De efeito de poder E parece que ele tem Um destaque rosado Não é 100% branco não E ele é feito Pra gente encaixar Em volta aqui Do braço do Tenga Não sei exatamente Como é que a gente usa isso Acredito que seja Pra simular que ele esteja Disparando alguma energia Ou concentrando Alguma energia no braço Enfim Vem com isso E o outro ponto Muito positivo aqui Da parte de acessórios É que ele vem com Um par aqui De asas extras Na verdade São quatro pedaços Aqui de asas Estas que a gente Poder trocar na figura Eu tinha colocado Essa versão menor aqui A gente tira Vou tirar Aí fica ali O buraco A gente vem E encaixa então A versão maior Como se ele tivesse Ativado as asas E com isso A gente consegue Deixar ele Com a asa maior Fica bem mais Imponente e bacana Tipo o esquema De asa do Abutre Do Marvel Legends Ou do próprio Falcão Você encaixa Os dois pedaços de asa Também tem essa pintura Verde e brilhante Nas pontas E fica realmente Muito bonito Ele vem então Com a possibilidade De você trocar A asa dos dois braços Então do lado de cá Tem a asa curta Do lado de cá A asa longa Bem bacana então A parte de acessórios Mais um ponto de destaque Aqui dessa figura Do Tangle Warrior Vamos dar uma olhada Agora aqui na altura Dessa figura Do Tangle Warrior Ele é um personagem grande Então ele vai ter aqui Aproximadamente 16,8 Quase 17 centímetros De altura O que dá Quase 7 polegadas Tem 6,6 3,7 polegadas De altura Vamos comparar agora Com outras figuras Iniciando aqui Então as comparações De altura Com alguns dos Mighty Morphin Power Rangers Que eu tenho por aqui Resolvi trazer então O meu Ranger Vermelho E a minha Ranger Rosa E vocês podem ver Como que o Tangle Se sobressai em altura Realmente ele tem um corpo Aqui muito parrudo Muito forte Perto aqui De um ser humano De estatura normal Comparando agora Com outros vilões Da série dos Mighty Morphin Power Rangers A gente tem aqui então O Goldar E o Lord Zed E vocês podem ver Como que o Tangle Fica aqui Bem próximo à altura Dessas duas outras figuras Mais uma rodada De comparações aqui Com personagens Da série Mighty Morphin Power Rangers Da linha Lightning Collection A gente tem então aqui O Putty Patrol E ninguém menos Do que o meu Fighting Spirit Green Ranger Que nada mais é Do que o Ranger Verde Com visual um pouquinho Diferente da versão regular Comparando agora Com duas figuras Marvel Legends Aqui o Capitão América John Walker Do universo cinematográfico Da Marvel Que é mais ou menos Da mesma altura Do Tangle Warrior E o Thanos Com visual clássico Dos quadrinhos Já bem mais alto Realmente uma figura Imponente Muito bonito Diga-se de passar Eu fiz o review dele Recentemente Se você não conferiu Vale a pena você Dar uma olhada Comparando agora Com outras duas figuras Da Hasbro De linhas diferentes A gente tem ali O Duke Da linha J.A. Joe Classified Series E o Mandaloriano Da linha Star Wars Black Series E pra fechar aqui As comparações de altura Não poderiam faltar O Ken Masters Da linha SH Figuarts E o Pili Da Jesterus É pessoal Já vamos ver aqui A conclusão Desse vídeo review Do Tangle Warrior Da linha Power Rangers Lightning Collection Cara Que figura incrível Acho que incrível É a melhor palavra Pra descrever essa figura Foi uma surpresa Eu já tinha visto Alguns vídeos e fotos dele Já tinha achado bacana Mas em mãos Cara Ele chama muito a atenção Muito bacana O trabalho que a Hasbro Fez aqui de escultura A pintura muito boa Também Esse verde Em contraste Com preto E com rosto Ficou muito bonito De maneira geral Perfeita a representação Do personagem Parte de articulação Também Um outro destaque Muito grande Dessa figura Eles conseguiram Incluir aqui Articulações Que eu não imaginei Que tivessem Se você é fã Desse personagem E tá montando De repente Um time de vilões Do Smiley Morphe Essa figura é imprescindível Na sua coleção O ideal seria Ter pelo menos uns 3 Aqui Eu gostaria de ter Pelo menos uns 3 Pra montar um mini exército Mas o valor que tá Das figuras hoje É difícil Tô feliz de ter garantido Pelo menos um Vale muito a pena Muito maneiro Beleza? Acho que é isso Eu vou ficar por aqui Espero que você tenha Curtido esse vídeo Se você tenha conseguido Ver todos os detalhes Dessa figura aqui Do Tenga War Se você curtiu Faz o favor pra mim Deixa o seu like E o seu comentário Dizendo o que você achou Se inscreve no canal Se você não for inscrito Ativa o sino aí Pra ficar por dentro Sempre que eu colocar Um vídeo no ar E é isso galera Eu vou deixar vocês aí Com mais fotos Que eu fiz aqui do Tenga Até o próximo vídeo E fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau!